Minha vidinha linda! Tudo bem? Hoje é uma maquiagem mais tranquila, tá? Tivemos aí uma semana inteira, né? Segunda, terça, quarta, quinta e hoje de maquiagem. Eu confesso que eu gostei muito, gente, dessa semana. Foi um desafio pra mim, porque assim, eu gosto de fazer maquiagem, mas vocês sabem que as minhas maquiagens são bem simples, assim, né? Que eu gravo vídeo, enfim. É um desafio de fazer aquelas maquiagens super pá, igual eu fiz uma desses dias da semana aí. Mas eu confesso que eu gostei, eu aprendi muito essa semana, assim, coisas que eu não fazia já há muito tempo. Então foi bem bacana pra mim, eu gostei demais. E hoje eu deixei pra finalizar com uma make mais tranquila, né? Com uma make mais leve pra esse verão, né? Primavera. Uma make que seria bacana pra usar aí no almoço de ano novo, né? O almoço de Natal, hein? E se você gosta, meu amorzinho, deixa o like pra eu saber que vocês amaram essa semana pra eu estar fazendo mais vezes aí. Uma semana inteira só de maquiagem, uma semana inteira só disso, uma semana inteira só daquilo, tá bom? Então é deixando um like que eu consigo saber que vocês realmente se gostam, tá? Hoje nós vamos fazer esse vídeo com produtos só da Natura Brasil, que a maravilhosa, linda, fofa, carinhosa, da Cíntia Multimarca me enviou. Na verdade, tem vários produtinhos aqui misturados e aí eu juntei tudo que ela já me mandou até hoje pra poder gravar esse vídeo, tá bom? Já segue lá a Cíntia, os links dela estão todos aqui embaixo, inclusive a lojinha dela tá com bastante promoção ainda, foi a baseada da Black Friday, sobrou um monte de coisa lá, então vale a pena vocês lá dar uma conferida, o link tá aqui embaixo da lojinha dela, tá? Ela não vende na Natura, ela tem várias outras coisas, várias outras marcas, que os links também estão aqui embaixo, tá bom? E saque ela no Instagram também, porque é lá que ela posta as promoções, que ela posta as novidades, tá bom? Então vale a pena muito vocês conhecerem também o Instagram dela, que tá por dentro das coisinhas que ela posta, tá bom? Vamos começar, que as minhas coisas já estão aqui. Agora, minha pele já está limpa, só vou tirar esse batom aqui, que eu fui ali me encontrar com a Cíntia, e aí eu passei um batom pelo menos, né gente? Porque não tá dando. Então eu vou aqui tirar, pra gente ficar sem nada no meio da cara. Preciso de pegar a minha tampinha, peraí. Bom, meu bem, a Nathalie já está aqui, cuidado, hidratada. E de base hoje, nós vamos estar misturando, ó, duas bases, a da Face e da Natura Aquarela, vamos juntar nessas duas. Porque essa é muito escura e essa é muito clara, então a gente une as duas e usa, né? Porque a gente não vai desperdiçar produto na vida. Vou pegar uma tampinha aqui, ó, e vou colocar a quantidade. Começou as melecas aqui. Eu tenho que fazer meleca. Ó, gente, esse tanto aqui de base, ó, vou pegar um pincelzinho aqui, vou misturar isso aqui, pra gente ver se vai chegar no nosso tom. Ficou assim, ó, essa corzinha. Vamos ver. Você acha que deu? Ó. Isso. Eu acho essa base, ela é meio rosa. Vocês não acham? Ela é um pouco rosa. Eu acho que ela não tem aquele fundo, né, alaranjado, que eu gosto, né? Ó, vou colocar aqui. Eu acho que eu fiz muito. Vou pegar a esponjinha, ó, vou amedecer ela com a... O soro fisiológico. Mas não precisa ficar indo toda hora, não. Na pia. Amedecer. Amedecer aqui. E vou espalhar essa base aqui no rosto todo. Que essa base, essas duas bases, elas têm um acabamento mais leve, sabe? Elas não são reboco, não. Nenhuma nem a outra. Então, fica até aqui o acabamento mais levezinho. Ó. Vou terminar de passar base, tá? Já volto. Isso, ó. Tá vendo que ela fica com a cobertura bem leve, mas é o que a gente quer mesmo, pra esse verão. Vou passar aqui um corretivo da aquarela. A cor do corretivo, gente, não vou saber falar. Eu acho que é um beige 22. Não dá pra ver direito. Ó. Mas ele é um pouquinho mais claro, tá vendo? Um pouquinho não, né? Bastante aí mais claro. Mas é... Vai dar certo. Ó. Vou usar um pouquinho também. Aqui. Volto com a esponjinha. Lembra aquele pó primeiro que ela me mandou, que ficou super escuro? Eu até trouxe ele aqui pra vocês verem. Não deu certo. Aí ela trouxe o outro. Ó. O primeiro pó que ela me enviou foi esse. Olha a cor, gente. Super escuro. Aí depois ela... A gente viu, né, que não deu certo e tal. Aí ela me enviou esse. Aí esse sim deu certo. Mas olha a diferença de um e de outro. Olha. Bastante, né? Esse daqui deu certo. Mas aqui embaixo eu vou passar um outro pó mais claro, que não é da Natura não, tá? Então eu já vou. Assim. Mas, Sully, isso deu uma make básica. Gente, lembra que eu falei pra vocês que uma pele bem feita é tudo, entendeu? Você pode fazer só uma pele e colocar um lápis de olho, que você vai tá legal nas fotos, vai tá bonita. Então é importante fazer, assim, uma pele melhorzinha, entendeu? Mais caprichada. Ó, na sobrancelha eu não tenho nada ainda, né? A Regina me enviou, né? Peguei hoje. Tenho que fazer a abertura pra vocês dos recebidos. Então, eu vou tentar usar aqui de uma forma muito... O lápis preto. Esse daqui, ó. Na verdade, ele é rosa de um lado e preto do outro, ó. Tá vendo? Eu vou tentar fazer alguma coisa na minha sobrancelha com esse lápis preto. Então, é ter uma mão muito leve aqui agora, né? Porque se não, minha filha... Olha, gente, que medo! Vou pegar um cotonete aqui e vou esfumar isso daqui. Fazer um pouquinho aqui pra frente. Assim, ó. Tá vendo? Dá pra fazer, mas tem que ter uma mão leve pra essas cores. Vou puxar aqui, ó. Esse preto que tá aqui, eu vou tentar puxar mais pra cá. Ó. Pra ficar mais natural. Vem esfumando aqui, ó. Viu, ó? Então, deu certo. Vou fazer no outro, tá? Peraí. Olha, gente. Nossa, tem que vir com muita calma. E eu ainda tô usando aqui o preto daqui pra preencher aqui na frente, ó. Tá vendo? Então, assim, dá uma carregadinha de leve aqui. Aí você vem pegando o produto daqui e trazendo pra frente, ó. E aí dá certo, ó. Lápis preto de olho conseguir aqui arrumar. Vou voltar com aquele pincel da base. E vou dar uma arrumadinha aqui, ó. Arrumar o outro. Gente, me fala aí. Natal, hein? O que vocês vão fazer? Vocês vão ficar por aqui? Vocês vão viajar? Vocês vão ficar em casa? Vocês vão pra onde? Eu amo Natal. Sério. Eu amo essa época de ano. Amo o final de ano. Sempre gostei. Em casa, gente, sempre... Quando eu morava com meu pai, a gente sempre comemorava. Sempre fazia alguma coisinha em casa. A gente decorava todo o jardim. Nossa, tá tão legal. E aí esse ano, não sei o que eu vou fazer, não. Mas alguma coisa eu vou fazer. Ó. Algo minha aqui é a sobrancelha. E vamos para o molho. Um molho muito tranquilo. Vou usar aquela paletinha, aquele quartetinho, ó. Tá vendo? Vou usar esse daqui. Vamos usar só ele, porque vocês vão ver o que a gente vai fazer nesse olho, ó. Ó. Vou pegar o marronzinho. E vou pisar o gordo, ó. E vou aqui... Esfumar todo o côncavo com ele, ó. Pegar todo o olho, assim, ó. Esse quarteto que a gente me enviou, ele serve tanto como blush e como sombra. Por isso que eu falei pra vocês aquela vez, que, cara, vocês tendo um quartetinho desse... Principalmente você que é aquela mulher básica, sabe? Isso não é só de fazer maquiagens mirabolosas. Então eu preciso de kits básicos. Esse daqui eu indico. Porque é um blush e também dá pra você usar como sombra. Porque tem quatro cores aqui lindas. Ó. Dá pra você fazer um olhinho básico e bonito. Tá vendo, ó. Usando uma única cor pra dar um fundinho. É uma maquiagem que eu vou usar no almoço de ano novo. Certeza. Vou fazer uma make dessa aqui. Vou botar lá no meu pai. Vou estar no interior de São Paulo. Quem aí é da região de Penápolis, que eu vou pra lá. Faz favor. De lá me ver. Olha só, gente. Um fundinho, assim, simples. Aí, dessa mesma paleta aqui, ó. Eu vou pegar essa corzinha mais clara pra arrumar a sobrancelha. Olha o meu nariz coçando já. Pra iluminar embaixo da sobrancelha. Iluminar pouco, tá, gente? Precisa colocar um monte, não. Só um pouquinho mesmo, assim, ó. Só pra dar uma corzinha. Aí fica bonito nas fotos, sabe? Porque realça a sobrancelha. Fica bem bonito. Ó. Assim. E agora, na pálpebra. Eu também vou pegar essa corzinha clarinha aqui, ó. Essa aqui que eu passei na sobrancelha. Com o dedo mesmo. Vou colocar aqui, ó. Na pálpebra. Ó. Só pra selar esse corretivo que ficou aqui. Ó. Tá vendo? Pra dar um clarinha. Vocês gostaram dessa semana de maquiagem? O que vocês acharam, gente? Vocês querem mais vezes? Ó. Pra dar um clarinho na pálpebra. E agora, o que que nós vamos fazer? Minha amiga. Tô querendo fazer um delineado rosa. Sim. E vamos fazer, né? Essa parte aqui, ó. O outro lado do lápis, que tá pink. Tem uma parte que tá preta, não sei nem porquê. Deixa eu limpar aqui. Dei uma limpada. Vou fazer um delineado normalzinho nele. Ó. Bem rente assim, ó. Os cílios. Tá muito na moda, delineados neon. Ó. Se você quiser puxar um gatinho, também dá. Assim, ó. Um pequeno gatinho. Ó. É porque o meu espelho tá... O meu espelho tá tão longe, eu não tô conseguindo ver nada. Ó. Assim. Passa mais um pouco, assim, por cima. Deixa bem rosa. Acho que eu vou tirar esse gato aí. Peraí, deixa eu pegar um cotonete. Porque não dá pra ver muito, né? E dá pra ver se tivesse um outro delineado preto por baixo. E colocava o rosa por cima. Aí dá pra ver. Ó. Bem rente, ó. Tá vendo? Vou fazer no outro. Não é gatinho. Então não dá pra vocês fazerem. Fala de graça, ó. Só ir seguindo o traço, ó. Até aqui o final. Só isso. Tá vendo? Só isso. Assim. Ai, gente, que bonito. Né? Fica diferente. Gostei. Vamos tirar esse pó aqui de baixo. A make é muito simples. Muito simples. Vou pegar o pó que ela me deu, ó. Esse daqui. Vou passar aqui. E aqui também. Onde não tava com o pó solto. E vamos agora para a linha d'água. Vou passar esse lapisinho aqui, ó. Que ele é um meio douradinho. Não chega a ser bege, né? Mas ele é meio dourado. Eu queria um bege-bege. Mas não temos. Então é isso mesmo. Passa tudo aqui na linha d'água. Passa bastante, tá, gente? Se bem que se você tiver um lapis bege, não vai precisar passar tanto. É que esse daqui é meio chumbo. E ele não aparece tanto, ó. Tá vendo? Mas tá ótimo. Sim, pra deixar o olho bem aberto. E aí vamos voltar com a paletinha, gente. Ó, só usei ela, né? E o delineador. Com esse mais marronzinho aqui também. Colocar aqui embaixo. Bem suave, ó. Bem suave, marronzinho. Ó. Uma única paleta. Vocês fazem tudo. Ó. Essa paletinha, gente. Nossa, de verdade. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei. Que a Cynthia me enviou. Assim, eu gostei de tudo, né? Claro que a gente gosta de tudo. Mas, ela é muito versátil, né? Dá pra você usar. É ela na bolsa, minha filha. Já era. Vou pegar o clarinho. O clarinho aqui de novo, ó. Com o dedinho assim. Vou colocar aqui, ó. Assim. O outro. Tá vendo? Vou abrir mais ainda o olhar. O nosso olho tá quase pronto. Porque agora a gente vai colocar o rímel. Ó. Rímel na vida. Esse daqui é aquele multi-mascara tint. Tá? O quartetinho que eu tô usando é o Aquarela Blush 4 Mais Color. Ó. Foi. A base. Castanho 22. E a mais escura é o escuro 27. Então, vamos lá. Passar muito rímel. Eu já volto, tá? Porque rímel demorante. Passando. Olha só. Como eu já dei a diferença com rímel. Gente. Esse rímel deles, cara. É muito top. Ele é prova d'água, né? E, cara. Ele não sai mesmo. É uma luta pra tirar ele, viu? Assim, eu uso muito quando eu vou em casamento, essas coisas, sabe? Eu confesso que eu não uso ele no dia a dia, não. Porque ele não sai mesmo. Dá muito trabalho pra tirar. Rímel é prova d'água, né, gente? Normal. Ó. Mas ele é muito bom. Muito bom mesmo. Uma camada aqui embaixo. Olha isso, gente. Olha isso. Uma meio que simples, moderna. Porque tá muito na moda aí um delineado neonzinho, assim, ó. Né? Pra você passear no shopping. Pra você almoçar em um novo Natal. Pra você... Até na praia dá pra você usar uma maquiagem, assim, super tranquila, moderna. Pra passear a noite na praia. Quero fazer uma makezinha pra tirar foto. Eu sou dessas. Se eu sei que eu vou tirar muita foto, fia. Eu faço uma maquiagem, sim. Amei esse olhinho. Eu vou esperar secar aqui, ó. Essa espininha aqui. Pra passar o cotonete. Vamos de blush. Que também vai ser o quarteto. Cadê ele? Aqui. Ó. Vou usar o quarteto. Vou passar um pouquinho desse coralzinho aqui, ó. No côncavo. Côncavo não, gente. Vou passar aqui nesse osso aqui, ó. Um pouquinho do coral. Ó. Dá mais corzinha. Mais corzinha de verão. Também daqui. Dá diferença, né? Ó. Suave. Mão leve. Ó. Mas dá diferença, né? Sua. Eu não entendo nada de pincéis. Pra você comer isso. Mas você, na vida, só vai precisar de um pincel pra esfumar. Vai na perfumaria e fala. Moça, eu quero um pincel pra esfumar. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo mostrando o que eu tenho aqui. Mas a maioria que eu tenho aqui é da China, né? Mas é um pincel gordo, assim, gente. Tá vendo? Ó. Gordo. Que dá pra você esfumar bem. Ó. Espalhar a sombra. Só isso que vocês precisam na vida. Ó. Tem diferença, né? O coralzinho. Mesmo blush. Ops. Mesmo quartetinho, vamos fazer o nosso blush. Vou usar esses dois aqui, ó. Como blush. Ah, não. Acho que eu vou... É esses dois, né? Não sei, gente. Vou pegar tudo. Ai. Luta. Ó. Ele é muito bonitinho, esse blush. Gosto muito dele. Fica bem levezinho. Ó. Aí, você passa aqui também, ó. Essa parte aqui, ó. Tá com coralzinha. Ó. Esse blush é lindo. Blush, sombra, é tudo, né? Isso daqui. Assim, tá vendo? Ó. A gente fica meio cor... Meio... Coralzinho. Meio corada. É isso que eu quero. Corada. Quero ficar corada. Né? E tá bom. Nós vamos usar esse gloss aqui, ó. Da Natura Una. Que eu amo. De paixão. Esse é o... Rouge. Ó. É o Rouge. É muito lindo, meu. Esse gloss. Muito lindo. Ó. Vou pegar o espelho, que ele é difícil de passar. Esse Rouge. O pincel dele é muito diferente, ó. Tá vendo? É muito legal. Olha que lindo. Ele é lindo, esse batonzinho. E ele, assim, você pega um pouquinho e já consegue passar na boca toda. Aí vai do gosto de você. Se você gosta mais molhado, vocês pegam mais produto. Se gosta menos molhado, pega menos. Ó. Lindo! Pronto, gente. Essa aqui é a nossa maquiagem dos dias. Beijo e tchau. Mentira! Gente, me fala aí que vocês gostaram. Se vocês gostaram dessa make, o que vocês acharam dela? É uma make muito simples, é uma make muito rápido, muito prática, que fica bonitinho, que combina. É... Em qualquer ocasião, tipo, casual, né? Ah, eu vou passear, eu vou no shopping, ah, eu vou almoçar, eu vou na casa da minha sogra, não sei. Vai com esse daqui. Porque ela fica linda nas fotos, né? E é fácil de fazer, né, amiga? Muito fácil de fazer. Eu já caguei aqui de novo, ó. Tô com que esperar ser casa de novo pra te ver. E fala aí, meu amorzinho, se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de comentar, tá? E de deixar o like, muito, muito, muito like, pra eu saber que vocês gostaram dessa make simples, rápido, prático, bonita, né? Que esse delineado aí dê um destaque maiorzinho. Ó. Tirar o rinho aqui. Comentem aí o que vocês acharam, tá, meu amorzinho? Não esquece de seguir a Cintia no Instagram. Estamos sempre por lá, postando as coisinhas, tá bom? E pra gente interagir mais, conversar mais também, tá? Um beijo, meu amorzinho, no seu coração lindo da vida inteira. E a gente se encontra... Ixi, tá me perdendo tempo. A gente se encontra em breve, tá? A gente se encontra aqui novamente, no mesmo canal, no mesmo lugar, no mesmo dia sempre. Tá bom? Combinado? Combinado. Um beijo e até lá.